Quem me conhece é o Sandro Regueira, sou aqui do Diretório Estadual do PT de Alagoas. Conheço algumas figuras pessoalmente, outras não. Queria primeiro saudar a todos que estão presentes nesse debate, seja na qualidade debatedora e seja quem está assistindo. Quero ser a oportunidade de parabenizar a ELAP por estar realizando esse seminário aqui, um instrumento muito importante nesse momento e que faz com que a gente, inclusive, derrube certas fronteiras, certas fronteiras impostas até por uma certa ortodoxia da esquerda com as reuniões que não são necessariamente presenciais com a tecnologia etc. E eu quero iniciar a fala colocando um elemento interessante, que eu acho que acaba sintetizando um pouco o que está acontecendo com o Brasil e com a esquerda, mais precisamente, com o PT nesse momento. Nessa semana, semana que passou, o chefe da BIM, da Inteligência Nacional, o general Heleno, ele postou nas redes sociais o resultado do seu exame lá, mostrando seu CPF, dados etc. E alguma figura, algum engraçadinho, pegou e filiou o general Heleno ao PT pela internet. Então, nós temos um novo companheiro aí, general Heleno, o PT oficialmente está no governo. Não sei se eu acredito que a filiação dele ainda não foi aprovada, mas é bem verdade que se for adotar alguns dos métodos que adotamos recentemente dentro do partido, a filiação dele poderia ser aprovada automaticamente, o que geraria um certo problema para a gente, enquanto partidos trabalhadores, pelo menos de cunho ideológico. E, com isso, eu quero colocar dois elementos que são explicitados com essa atitude. A primeira é do quão o governo Bolsonaro está perdido, do quão o governo Bolsonaro é inepto, incompetente, etc. E o segundo ponto é de como o PT precisa se reinventar, de como o PT, de como a esquerda brasileira, precisa se reinventar sem cair necessariamente nos truísmos, que são e foram parte do nosso discurso e até da nossa prática durante muito tempo. Acho que está na hora da esquerda, especialmente o PT, começar a entender, chegar a tal da hora da verdade. A gente precisa começar a compreender, para dentro e para fora, o real tamanho que nós temos, para poder se diagnosticar e, assim, poder saber como a gente vai atuar para fora do partido. E a gente tem uma série de elementos que apontam para isso, seja a quantidade de filiados versus a quantidade de participantes dos movimentos eleitorais dentro do partido, de movimentação eleitoral interna, seja a quantidade de comitês lula-livres transmutados em comitês pela democracia que foram formados aos montes pelo Brasil e, na hora H, simplesmente desapareceram. Era apenas um grande número, sabe? Um grande número, um grande truísmo para que a gente convencesse a militância e até enganássemos a nós mesmos, acreditando que ainda tínhamos o domínio de uma massa que, na verdade, a gente não tem mais. Domínio, no melhor sentido da palavra, dirigindo. E é importante que a gente reflita sobre tudo isso, porque a gente está vivendo agora, e aí o Walter, uma série de pessoas colocaram, até que o coronavírus. Coronavírus, e quem está falando isso, o Sandoio Regueira, são estudiosos que sabem muito mais do que eu, eu tenho um potencial para infectar de forma grave, só no Brasil, 2 milhões de pessoas. Eu, sinceramente, não acredito, há quem ache esse número exagerado, eu, sinceramente, não acredito que o capital internacional ia rasgar a quantidade de dinheiro que está rasgando se esses números não fossem reais ou alertantes. Entendeu? Então, existe um potencial destrutivo adivindo do coronavírus que é bastante real. Bastante real que a gente vai encarar, e vai ter que encarar de alguma forma. Existe uma coisa que vai acontecer após findar o coronavírus. E a gente não sabe o que é, se é uma grande... A gente sabe que haverá uma grande crise, uma grande crise social, etc., etc., mas a gente não sabe como a população vai reagir a isso. E é importante que a gente lembre que após a gripe espanhola, a gente esperava que a população, após o final da gripe espanhola, fosse cair em prantos, etc., o povo saiu para comemorar, para tomar cerveja e tal. Claro que respeitando os excessos, mas a gente não sabe se vai vir uma grande euforia, um grande estarecimento, um grande pânico da população após a crise pandêmica do coronavírus. Não sabe como vai reagir. E, junto a isso, vem um problema que é muito intenso e que a gente precisa se debruçar, se vê. Junto com a reação pós-coronavírus, vai vir um fenômeno. Um fenômeno social, que a gente não sabe qual é, mas a gente já sabe que o PT e a esquerda nacional não se adaptou às novas formas de comunicação, de diálogo com a classe trabalhadora, com a massa, com a classe média, etc., etc., a ponto de saber surfar ou dialogar bem com as pessoas durante o processo de fenômeno. A gente vivenciou isso de 2013 para cá e a culminância foi a eleição de Bolsonaro. E aí o Valério colocou uma questão que é fundamental nesse ponto, que é sobre quem deve capitalizar esse processo de fenômeno que vem após isso tudo, que hoje seria quem faz oposição ao Bolsonaro. É importante a gente ter clareza de que quem está dirigindo a oposição ao Bolsonaro não é a esquerda. Quem está dirigindo a oposição ao Bolsonaro hoje, pelo menos para os grandes veículos de imprensa, para as massas, etc., é a direita não raivosa. Dória, leia-se, Dória e companhia. Isso é muito grave. Isso é estupidamente grave. Porque existe um processo de invisibilização das ações da esquerda que a esquerda não está conseguindo assimilar. O Patrick, mais cedo, colocou que essa crise do coronavírus, a quarentena, etc., acaba desenvolvendo novas formas de relação através da tecnologia. Eu já vi esse próprio seminário que está acontecendo. Provavelmente não estaria acontecendo dessa forma agora, não fosse a crise que a gente está vivendo, o período de quarentena, etc. Mas é importante que, para além, da mesma forma que o capital vai tomar suas lições através desse período de quarentena, que a esquerda tome as suas lições através desse período de quarentena também, sabe? E passe a acreditar mais e a dar mais intensidade no processo de estudo das novas tecnologias, das redes sociais, das mídias sociais, da comunicação direta com a população, WhatsApp, YouTube, tem um tal de TikTok agora, Instagram, etc. Nós estamos muito a quem dá direito nesse debate e é a oportunidade que a gente tem de se comunicar com esse povo. Não é só dinheiro. E não é só dinheiro. Dinheiro é uma parte muito importante desse processo, mas existem outras coisas que também são importantes. Eu estava vendo hoje, eu gosto de vasculhar essas coisas, tem um youtuber aí que tem 500 mil inscritos falando merda. Pelo menos dia todo dia falando merda, falando as neiras, teoria conspiratória, etc. Ele tem 500 mil inscritos. A gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa aprender novas formas, atualizar nossas formas de mobilização, porque existe um problema real dos vícios das nossas lideranças. As nossas lideranças, elas não estão dispostas, de modo geral, a abdicar do modo de mobilização que os transmutaram em lideranças para trazer a mobilização para a mobilização do século real, que o século XXI pede. Esse é um debate que precisa ser bastante aprofundado por nós, senão nós vamos perder a batalha, nós vamos perder a guerra e, assim como disse o companheiro Rui Falcão, a gente vai deixar de cavar a nossa trincheira, de ir para uma guerra, para cavar a trincheira da nossa cova. isso é de suma importância. E aí eu quero colocar outros pontos, inclusive dialogando com a companheira que falou, a companheira da Bahia, perdão, eu perdi o nome dela, a Vilma, a Vilma, onde ela fala da questão do debate, eu já vou, já estou encerrando, já passaram os dez minutos, passaram os dez minutos, ela fala do diálogo do PT e da esquerda com as camadas populares, é importante que o PT ele passe, ele compreenda a necessidade real de se deslocar de alguma forma, sobretudo na comunicação, com as camadas populares sim, porque hoje quem faz o debate com os catadores de lixo, quem faz o debate dentro da universidade é o PT, o pessoal, é a gente, quem faz o debate com o catador de lixo hoje são os liberais, tentando instruir esse povo a montar cooperativa, sabe, e colocando, inserindo dentro da cabeça deles o sonho de ficarem ricos algum dia, sabe, esse combate ideológico, o PT precisa voltar a fazer, e só vai fazer saindo do quadradinho, sabe, do quadradinho que a gente está. Sobre a questão do partido, de como a gente vai se financiar, etc., que o próprio Zé de Seu colocou, isso tudo não pode ser colocado sem a gente repensar o funcionamento do próprio partido, falando do PT especificamente, sabe, porque como é que a gente vai garantir que o PT tenha uma política financeira efetiva, se a própria militância, se a própria militância, ela não se vê na obrigação de pagar a sua contribuição, somente dirigentes. E olha lá, olha lá, os companheiros aqui sabem do que eu estou falando. então, é, sobretudo, um momento para que a gente se olhe, observe nossas doenças, para que a gente possa se diagnosticar. E é importante que a gente, enquanto esquerda, enquanto partido de trabalhadores, tenha plena consciência de que o remédio é amargo, de que o remédio é amargo para a gente, a gente vai precisar se repetir, a gente vai precisar depurar, a gente vai precisar fazer muita coisa nesse sentido. O Zé de Celo colocou uma coisa que é super importante e que eu acho também que tem passado tangenciando os debates dentro do partido, que é a possibilidade de uma prorrogação eleitoral, que foi colocada já aí pelo Récio Neves, se não me engano, algumas figuras do PSL também colocaram. E é um debate que eu acredito que a gente tem que se aprofundar também, o debate está terminando, então não vou me delongar nisso daí, mas a verdade é a seguinte, a gente tem dentro desse momento uma dicotomia que não depende da escolha do PT. Olha só, com relação às eleições, a gente tem tanto a questão da crise do coronavírus, quanto a questão dos coronéis e empresários que têm a possibilidade de uma prorrogação de mandato, de eleição unificada de quatro anos, só vão botar o dinheiro a mão no bolso uma vez a cada quatro anos. Temos a questão do PT ter sido trucidado das prefeituras no último período, que é uma coisa que pode pesar dentro da avaliação desse pessoal. E, para finalizar, dialogando com o Pedro Disseu, também colocar que o fator Lula é de suma importância. O Lula precisa assumir o papel que ele tem de liderança dentro da esquerda e liderar, liderar, fazer aquilo que ele tem feito de forma muito discreta desde que saiu da cadeia. E, para finalizar,